Salve rapaziada, aqui o Nenis dessa vídeo galera, estou aqui no OCSGO.net com 125 dólares aqui no site Uma grana muito boa pra abrir muitas caixinhas aqui no OCSGO.net E o que que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer upgrades aqui no site rapaziada e também vou abrir muitas caixinhas, fechou mano? Rapaziada, com 125 dólares dá pra fazer muita coisa aqui no OCSGO.net Dá pra fazer diversos aprimoramentos, os famosos upgrades e abrir caixinhas pra caramba, fechou? E mano, se você quer depositar aqui no site, entra aqui no OCSGO.net Depois clica aqui no verdinho e em código promocional você digita NINJA Que vai te dar 35% de saldo a mais aqui no site totalmente de graça E é só você clicar em adicionar fundos a conta, que vai abrir essa aba E você tem as opções de depositar por cartão de crédito, pelas suas skins e também por boleto E tem diversos outros métodos, fechou rapaziada? E o código NINJA é de uso ilimitado, você pode depositar utilizando ele quantas e quantas vezes você quiser Que em todos os seus depósitos você sempre vai receber 35% de saldo a mais, beleza? E se você utilizar o código NINJA preencha o formulário que tá aqui na descrição Pra você receber um brinde de 15 reais, que no caso é uma WP ATERIS Se você depositar acima de 1 dólar com o código NINJA no OCSGO.net Você ganha uma WP ATERIS de 15 reais E nesse formulário que tá aqui na descrição, você pode preencher ele até 4 vezes Ou seja, se você depositar 4 vezes acima de 1 dólar, você ganha 4 AWP ATERIS de 15 reais É muita vantagem utilizar o código NINJA no OCSGO.net E todos os brindes, todas as AWP ATERIS são entregues ao vivo na minha livezinha, fechou rapaziada? Então mano, aproveita que utilizar o código NINJA é só vantagem no OCSGO.net Então vamos lá rapaziada, a primeira caixinha que eu vou abrir, mano, eu vou começar aquecendo, fechou rapaziada? Eu vou começar aquecendo, eu vou começar abrindo 3 caixinhas Classfield aqui no site Quando chegar mais ou menos ela em 100 dólares, eu vou ir pros upgrades aqui no OCSGO.net Mas o que vem de interessante logo de cara aqui pra gente? Veio uma Decimator, uma UMP, uma Five Seven, deu 9 dólares isso aqui Eu vou abrir mais 2 agora, Classfield, uma caixa que eu gosto bastante Sempre que eu quero dar uma aquecida, mano Essa é a caixinha que eu gosto de abrir, rapaziada O que será que vem agora? Ó, vem uma MP5, pode vir 6 dólares E a G3, eu não sei quanto ela pode vir não, velho Acabou que vem 5, quase 6, a MP5 Deu 9,38, de boa na lagoa 100 dólares, rapaziada, eu vou partir pros upgrades Eu quero uma faquinha Doppler, mano O que que tem de faquinha Doppler aqui no site? Mano, de faquinha Doppler aqui no OCSGO.net A mais barata que tem, rapaziada É uma Shadowzinha, moleque Ó, de Gutsinha Doppler não tem aqui no site Então o que que eu vou fazer, mano? Eu vou selecionar aqui no OCSGO.net uma skin até de 100 dólares Pra gente fazer upgrade pra alguma faquinha Ó, tem uma Guts Doppler aqui, mano Apareceu ela, 88 dólares Vamos tentar fazer pra ela, rapaziada Vamos que vamos Mano, o primeiro upgrade que eu vou fazer, rapaziada Vai ser de 30% 30% esse upgradezinho Mano, se eu conseguir essa faca de 29 dólares Pra 88 dólares Mano, isso aqui é um profit absurdo, rapaziada Vamos ver Veio, 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 veio Nice, mano De 29 dólares pra 88 dólares Pra essa faquinha aqui no OCSGO.net Deu bom demais isso daqui Sobrou 72 dólares de saldo pra mim aqui no site Excelente demais Eu vou abrir, rapaziada Uma caixinha Deve como dessa edição semanal aqui no site O site tá com 30% de desconto Excelente demais, mano Deu muito bom isso daqui Ainda vi uma Mac 10 de um Raider agora pra mim O que vier pra mim agora é profit Tá excelente demais Tá de boa na lagoa, fechou, velho Rapaziada Eu vou abrir 4 caixinhas cyberpunk Aqui no OCSGO.net Sempre que eu tô com pouco saldo aqui no site Eu gosto de abrir essa caixa Então, mano, já fica a dica aí Se você for depositar essa semana, velho Essa caixinha eu gosto pra caramba, fechou Ó, vieram 2 altos Podem pagar bastante Vamos ver Uma de 3 dólares Mais de 5 Deu 10 e 1 Gastei 10 e 8 Beleza, perdi pouquinho Perdi 7 centavos só Tá de boa na lagoa Rapaziada Eu vou abrir caixinha VGN Outra caixinha muito boa Essa caixa custa 1 dólar e 54 Caixinha boa também Gosto pra caramba Vamos ver o que que vem pra gente Vem uma Mac 10 Malachite Pode vir uns 2 dólares no máximo É, deu 3,25 Acabou que não pagou muito 46 dólares, rapaziada Pra gente pegar um profitzinho agora Eu vou abrir a caixinha Bumbum Case, velho Eu vou abrir 4 caixinhas Bumbum Case Mano, pelo menos uma frontsidezinha Já seria excelente, cara Vamos ver o que que vem Ou, vem uma Atomic Law, velho Atomic Law pode pagar bastante, rapaziada Hum, ela veio 4 dólares Só deu 9 Vou abrir mais 4 Em modo rápido 10, vem uma Dissolente Pace Beleza, mas não chegou a pagar O que a gente gastou na caixa 13 dólares aqui no site Eu vou abrir 2 caixinhas Dessa edição da Fcon Essa caixa não ganha 6 e pouquinho, rapaziada Vamos ver o que que vem de interessante Aqui pra gente Fecha Olha, quase a faquinha Ou, vem uma grifo, velho A grifo pode pagar Quase que vem a faca A grifo veio 4 dólares E a MAC 10 veio 3 50 centavos aqui no site Não vou mais abrir nada E, rapaziada No meu inventário Eu estou com 153 dólares Profit excelente E eu vou solicitar Essa caixinha Pro meu inventário Lá no CSGO Que eu quero dar uma olhada E pra sorteio pra vocês Eu vou solicitar Essa MAC 10 É... Nenhum Raider aqui Pra você participar Desse sorteio É muito simples Deixa um comentário da hora Sobre esse vídeo Aqui nos comentários E o seu 3 link do lado Fechou, velho? Deixa aquele like Zou no vídeo Se possível E verifica se vocês Já é inscrito do canal E lembrando É pra comentar alguma coisa Que você viu durante o vídeo Eu vejo muito comentário da hora Mas é ideias Ou outras coisas Rapaziada É um comentário Que vai ganhar É um comentário Que comentou alguma coisa Sobre o vídeo Fechou? Então fica ligado Nisso aí Fechou, rapaziada? Bom, rapaziada Chegou a MAC 10 Do sorteio de vocês E ela veio uma Fuel Tested Fechou, velho? Uma testada em campo Vou aceitar essa trade aqui Com certeza Que essa skin É linda demais Fechou? E mano Também chegou a gutzinha Rapaziada Ela veio uma Factory New E rapaziada Uma gut dopple Factory New Tá 129 dólares Na Steam E aqui no Acessego.net Eu consegui ela por 88 Ou seja É um profit Mano Absurdo Rapaziada Um profit muito Muito bom Fechou? Então rapaziada Nessa trade aqui Eu vou profitar mais ou menos 40 dólares Então eu vou aproveitar Pra aceitar essa skin Com certeza Moleco Eu acho que é um profit absurdo E todas as skins Lá no CSGO.net Sempre vem um preço a mais Pra você na Steam Então fica ligado Nisso aí Mano Dá uma olhada Que você pode ficar Acabar ficando no profit Por causa disso Fechou? Mano Eu profitei 40 dólares 200 reais Nessa trade aqui Excelente demais Fechou? E bom rapaziada A gutzinha está aqui Moleco Ela tá bem escura Mano Tá interessante demais E a MAC 10 Do sorteio de vocês Está aqui Rapaziada Mano Deixa eu dar uma olhada Nessa gutzinha Velho Vamos dar um spec nela Float 0.03 E ela tá bem Bem escura Rapaziada E rapaziada Ela é uma phase 3 Fechou? Com float 0.03 E a MAC 10 Do sorteio de vocês Está aqui Mano Essa skin é linda demais Moleco Float 0.16 E float excelente Pra uma feed test As duas skins Com float interessantes Pra caramba Fechou? Então valeu muito a pena Eu aceitar essa skin Fechou rapaziada Mano 32 reais A MAC 10 E a gutzinha Tá valendo aí 718 reais Fechou velho? Então mano Você pode ganhar 32 reais Totalmente de graça Rapaziada E mano Eu vou equipar As duas skins Dentro de uma pinha Pra mostrar pra vocês Essas duas Essas duas skins A do sorteio de vocês E a minha nova faquinha Aqui no CSGO Fechou rapaziada Então vamos que vamos Zé Lança aquela ediçãozinha Que só tu meu parceiro Só tu Sabe fazer Tchau 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 Tchau, tchau.